E aí, seus loucos? Preparados pra viajar aí? Final de ano? Tem dica boa pra vocês aí, se liga aí! Fala, loucos! Beleza? Flávio Terra aqui. Bem, começou, né? Final de ano, férias, fica todo mundo louco pra catar uma estrada. Verãozão. Vamos por umas dicas importantes? Vai, número 1, hein? Primeira dica. Já se inscreve no canal aí, quem que tá chegando agora. Deixa o seu like e deixa seu comentário aí que eu quero saber pra onde você vai. Você tá planejando fazer alguma viagem agora? Fala aí pra gente pra onde você vai ou pra onde você já está. Verãozão. Tempo, já viu como é que tá, né? Pancadão de chuva em todo quanto é lugar, pesado. Então, primeira coisa, capa de chuva. Tem que ter uma capa de chuva boa, né? Pra viajar, já viu, né, cara? Você tem que ter uma capa de chuva boa pra te proteger. A capa que eu tô usando, depois de ter usado um monte hoje, graças aos motoboys que passaram essa dica pra mim, a capa que eu tô usando que tá protegendo bem é a Alba, cara. A Alba é sensacional. Ela protege bem da chuva. Vem aqui atrás, meu, capa top. Pode usar ela sem medo nenhum, porque vai te proteger, cara. A capa é top, cara. Bacana pra caramba. Meu, tem que dar uma geralzinha na moto antes de ir, né? Chegou o óleo, viu o óleo da moto, se tá tudo bem, óleo do motor, óleo da primária, óleo do câmbio, né? Dá aquela geralzinha, vê se tá tudo bonitinho. E aproveita também pra checar as pastilhas de freio, se as pastilhas estão legais. Vai numa oficina e pede pro mecânico, tem uma ferramenta que eles têm, que eles colocam aqui no reservatório do óleo de freio e coloca e te fala se o óleo do freio tá contaminado ou não. É bom, cara. Se não tivesse, tá tranquilo, não vai ter problema de freio nenhum. Outra dica importante, cara, pneu. Tá com o pneu bom? Teu pneu tá novinho, teu pneu tá bacana, tá dentro da validade, tá tudo em ordem. Você sabe que, putz, na hora de uma emergência você precisa tá com o pneu bom. Não pode tá quadrado também, porque daí a gente sofre pra fazer curva. O pneu quadrado é triste, né? E outra, com muita chuva, com muita água, o pneu tem que tá com as ranhuras dele bem bacanas. Por quê? Ela vai jogando a água pra fora e aumenta o contato do pneu com o solo, que garante uma melhor aderência e mais segurança na pelotagem, né? Imagina você ter que aquaplanar ou então ter que fazer uma frenagem de emergência e o pneu não tá legal. Quem não tem ABS já viu, né? Pede pra Deus e seja o que Deus quiser. Então, o pneu tem que tá em ordem também. Checa a roda, vê se a roda tá bacaninha, se tem alguma amassadinha, alguma coisa. Isso é importante, se você der essa geral na moto. Farol, seta, se tá tudo funcionando, se tá tudo em ordem. Destino. Pesquisa do seu destino. Você tá indo pra onde? Como é que tá a previsão do tempo daqui até lá? Como é que estão as estradas? Por causa dessa chuva tem muita estrada sendo destruída por causa das águas. Como é que estão as estradas? Tá tudo em ordem? Dá pra ir, né? Tá tudo bacaninha? Tenta ligar pra alguém de lá se você quer algum contato, pra saber como é que tá a informação na região. Inclusive o horário da chuva. Porque chover, meu amigo, vai pegar chuva. Não tem jeito aí. Já tá fechando o tempo aqui. Se teu destino é longo, né? E o seu trecho de viagem é longo, eu costumo não reservar o pousado onde eu vou dormir ou per noite do trecho, por quê? Às vezes você, por uma questão qualquer, atrasa a tua viagem, você não consegue chegar no destino. Ou então você tá numa pegada boa e quer passar daquele trecho, daquele destino que você determinou pra ter noite. Então é melhor não reservar. Eu sei que final de ano fica tudo cheio, tudo, mas é melhor não reservar porque às vezes você pega um temporal, vamos dizer, ou a estrada tá congestionada por algum motivo de obra, como um acidente que aconteça, alguma coisa. Você precisa ter essa folga pra falar pô, vou ter que parar aqui, não vou poder parar lá na frente. Ou vou adiantar meu passo aqui que o dia tá bom hoje, tá rendendo, vou adiantar, vou parar mais na frente. Então a gente tem que estar preparado pra isso. Feito tudo isso, dá uma checada em previsão do tempo, checada no destino, proneza seu trecho bacana e não esquece de deixar teu garupa confortável, se você for viajar com o garupa, deixa ele confortável, né? Depois, um sissibar bacana, um banco bom, isso aí adianta bem a vida do garupa. Beleza? Essas são as dicas aí pra viagem, que todos criam a benção de Deus aí pra poder correr o trecho na paz e voltar só com alegria e história pra contar. Beleza? Boa viagem pra todo mundo aí, divirta-se e siga nos condes. Don't judge me.